Dizem-nos, a Penel preencheu um questionário com perguntas de resposta aberta e perguntas de escolha múltipla. Depois dizem-nos, o diagrama mostra a razão entre o tipo de questões. Então, este diagrama está-nos a dizer que por cada 5 perguntas de resposta aberta, existem 4 perguntas de escolha múltipla. Por cada 1, 2, 3, 4, 5 de resposta aberta, existe 1, 2, 3, 4 de escolha múltipla. Por cada 5 de resposta aberta, existem 4 de escolha múltipla. Mas atenção, isto não está a dizer que o exame tinha exatamente 5 perguntas de resposta aberta e 4 de escolha múltipla. O que está a dizer é que por cada 5 de resposta aberta, existem 4 de escolha múltipla. E por cada 4 de escolha múltipla, existem 5 de resposta aberta. Agora dizem-nos, a tabela mostra o número de perguntas de escolha múltipla e o total de perguntas que podem estar no questionário da Penel. Com base na razão anterior, complete os valores em falta na tabela. Então, aqui temos perguntas de escolha múltipla e depois total de perguntas. Atenção, aqui estamos a falar no total de perguntas. Temos aqui o total de perguntas. Não é escolha múltipla e aqui o número de perguntas de resposta aberta. É escolha múltipla e total de perguntas. Bem, uma das formas de pensar sobre isto é pensar qual é a razão entre o número de perguntas de escolha múltipla e o total de perguntas. Então, podemos talvez fazer aqui mais uma barra que não está aqui representada. Vamos fazer aqui uma barra que representa o total de perguntas. Então, por cada 5 de resposta aberta, temos 4 de escolha múltipla. E isto em 9 perguntas, porque é 5 mais 4. Então, podemos pôr aqui uma barra. Temos aqui uma pergunta, duas perguntas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simplesmente, somei estas perguntas com esta e criei aqui uma nova barra. Então, temos aqui 9 perguntas. Por cada 9 perguntas, vai haver 4 de escolha múltipla. Ou seja, por cada 4 de escolha múltipla, vai haver 9 perguntas no total. Então, neste caso, se nós tivermos 8 perguntas de escolha múltipla, quer dizer que temos o dobro aqui de 4. É 4 vezes 2. Então, também vamos ter o dobro do total de perguntas. Quer dizer que aqui vamos ter 18 perguntas no total. 4 está para 9, assim como 8 está para 18. Então, agora aqui na segunda linha, dão-nos o total de perguntas. Reparem que 45 vai ser o quê? Vai ser 9 vezes 5. Vai ser, digamos, 5 conjuntos de 9. Aqui tínhamos 2 conjuntos de 9. Portanto, aqui temos 5 conjuntos de 9 perguntas. Portanto, por cada um destes conjuntos, vamos ter 4 de escolha múltipla. Vamos ter aqui 4 vezes 5 perguntas de escolha múltipla. 4 vezes 5 vai dar 20. Por cada 45 perguntas no total, vai haver 20 perguntas de escolha múltipla.